Este é o homem que quer parar o próximo governo alemão. Kevin Kuhnert é o líder da juventude do Partido Social-Democrata e está em campanha pela Alemanha. Kuhnert pretende que os partidários do SPD se oponham a um novo governo de coligação com os democratas cristãos de Angela Merkel. Após meses de negociações, os mais de 460 mil membros do SPD terão a palavra final através do voto por correio. Um não, como resultado, acabaria com as esperanças de um novo governo alemão para breve. Estamos contra esta coligação desde o início, muito devido ao resultado das eleições. O SPD e a União Democrata Cristã perderam 14% dos votos. Não acreditamos que seja tarefa desses partidos formarem novamente esta coligação. Para conseguir que o não chegue à vitória, Kevin Kuhnert precisa do apoio da juventude do partido. Acredita-se que os correligionários mais velhos votem a favor de uma nova coligação, temendo a instabilidade. Para Kuhnert, o argumento da instabilidade não se sustenta. Não creio que a última coligação tenha sido assim tão estável. Em vez disso, não conseguiu tomar decisões. No final, as duas partes continuam a bloquear-se. Mesmo os projetos que foram inscritos no acordo de coligação não foram implementados, porque os parceiros não os podiam implementar juntos. Agora, alguns meses depois, virem dizer que vamos conseguir um governo que funcione bem, ninguém conseguiu ainda explicar-me como é que isso é possível. Kuhnert não é o único em campanha. Por toda a Alemanha, os líderes do SPD estão a promover encontros com correligionários para promover o sim à coligação. Em Berlim, o deputado Fritz Felgen-Troh prepara-se para um debate. A sua posição é clara. No passado, o SPD trabalhou numa grande coligação e acabou por perder as eleições. É por isso que muitos membros estão céticos sobre juntarem-se ao novo governo. Estou totalmente a favor. Poderíamos fazer muitas coisas importantes pelas pessoas que votaram em nós, mas só podemos conseguir alguma coisa quando estamos no governo. É por isso que devemos ir em frente. As sondagens dão uma ligeira vantagem ao sim. No entanto, as bases estão divididas. São muitos os que defendem que o SPD deve voltar à oposição, mesmo depois de ter conseguido obter vários ministérios durante as negociações. Para mim, está tudo relacionado com o conteúdo. É claro que os ministérios terão uma grande influência sobre coisas que não estão no acordo de coligação. Só posso basear a minha opinião naquilo que está no acordo e não é o suficiente. Nós vimos o resultado das eleições após a grande coligação, dos extremos se tornaram muito mais fortes, especialmente a extrema-direita. Então temos de ver se isso é algo que devemos fazer de novo. Claro que se pode ter mais influência quando está no governo. A oposição é aparentemente lixo. Não é apenas a Alemanha que aguarda o escrutínio dos membros do SPD. Com ansiedade, os líderes europeus esperam uma resolução rápida e o retorno da Alemanha como líder forte no seio da União Europeia. O resultado das eleições do SPD será anunciado no dia 4 de março. Se for um sim, então, dez dias depois, Angela Merkel iniciará o quarto mandato como chanceler. Se vencer ou não, então provavelmente a Alemanha irá novamente a eleições e a Europa enfrentará mais incerteza. that face more uncertainty. Congratulations! Obrigado.